Fala galera, aqui é o Avante e sejam bem-vindos novamente a Octogedon, o jogo do polvo cabeçudo e com tentáculos gigantescos. E hoje nós vamos continuar o game, só que o game tá muito especial, porque eu vou testar mods com dificuldades extremas e com tentáculos, mano, com os tentáculos mais raros do jogo. Deixa o like e se inscreva no canal. Olha isso, eu tenho um polvo com milhões de tentáculos de cobra. E mano, não para por aí, eu vou testar um monte de tentáculo maneirão e ver qual que vai ser a melhor combinação pra gente vencer. E outra, cara, eu coloquei o modo 15 vezes mais difícil que o normal. 15 vezes mais difícil. E se ficar fácil, eu vou colocar 20, 30, 100 vezes mais difícil, mano. Vocês estão vendo que tá aparecendo uns monstros que eu nunca tinha visto na vida, né? Olha esses monstros, mano. Só que esse modo não é o mais massa, o modo mais massa é quando chega na cidade. Lá vem a wave de inimigos, 15 vezes mais difícil. Vamos ver se a Black Mamba vai conseguir. Cara, muito fácil. Muito fácil, conseguimos. Tem dinheiro pra colocar tudo, só que eu não vou colocar nada. Eu quero continuar com essas cobras. Bora pro segundo nível, bora ver se vai ficar mais difícil. Nossa, tá muito mais difícil. Mas mesmo assim, as Black Mambas vão me tá muito fácil. Eu vou acabar com tudo, mano. Olha o tanto de tubarão. Olha o tanto de peixe. Olha, tem piranhas, tem... Caraca, tem tanques de guerra, tem tudo. Lá vem a onda de inimigos. Nossa. Caraca, mano. Pronto. Bem de boa, sem perder nenhuma vida. Dá pra colocar outra cobra ali, ó. Vamos adicionar umas coisas no meio aqui, só pra brincar. Vamos adicionando umas coisas diferentes. Eu vou por todos. Pra mudar um pouquinho, né? Bom demais. Mas... Bora lá. Olha, agora tá ficando loucão, hein? Última fase antes de chegar na cidade. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha isso, mano. Olha que legal. Tá, as cobras gospe o veneno. Todas as cobras. O que a galinha faz? A galinha joga o ovo. Mano, a galinha... Gosto que isso? Ô, louco, mano. Olha que massa esse negócio giratório aqui. Caraca, que massa. Eu quero fazer uns... Ô, louco, vou morrer. Nossa, você tá louco? Caramba, cara. Esse é um polvo? O que que é? E joga um negócio giratório muito bom. A galinha joga ovo. Ó, ó lá. Ovo da galinha... Nossa, o ovo da galinha explode tudo, cara. O que o rabo de golfinho faz? Acho que o rabo de golfinho não faz nada. É ruim pra caramba. Nossa, tá difícil, hein? Mas vai finalizar. Ó o ovo. Agora é o chefão, será? Ah, aquele peixe besta. Vai morrer, peixe. O ovo vai te explodir tudo. Ó lá. Que fácil derrotar o super chefão. Agora é a parte que importa, mano. Cara, ganhou um monte de concha. O que que dá pra fazer com essas conchas? Pra comprar coisa especial? Nossa, olha o tanto de coisa, mano. Calma, vamos comprar. Vamos mudando, vamos alterando. Uma abelha rainha. Pelicano. Mano, o pinguim congela, né? É bom. E outra galinha. Cara, as galinhas mitam demais. Mano, tá perfeito, tá? Olha o nosso povo. Mano, ele tá muito forte. E agora chegou a parte mais massa. Olha isso, mano. Nossa, que massa. Cara, olha a velocidade. Nossa, olha o tanto de peixe. Mano, que massa, velho. Que loucura, cara. Olha esses inimigos, mano. Vamos com tudo. Ó. Caramba. Olha o tanto de tanque de guerra. Opa. Olha, perdi uma vida, velho. Cuidado. Não é fácil, não, mano. Ó. Muito bom. Passamos pela primeira parte. Nossa, dá pra colocar mais, mano. Vamos preenchendo com todos, né? Aqui, ó. Isso aqui. Boa demais. Que isso? Nossa. Olha, tem elefante. Elefante. Mais uma cobra nessa daqui. Foi lá. Agora eu tenho um capacete. Bora lá. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Polvo Mamba. Polvo Mamba. Porque eu sou um polvo cheio de tentáculos de Black Mamba. Cara, olha isso, mano. Olha essa onda de inimigos. Que loucura, cara. Ó, mas eu vou perdendo a vida, filho, se eu ir muito rápido. Vou acabar com tudo eles pra pegar bastante ponto. Olha o tanto de ovo da minha galinha, hein? O que o pelicano faz? Ah, o pelicano joga ovo também. Não é? Sei lá o que esse pelicano faz, mano. Ô, louco, mano. Paralisou. Ferrou. Nossa, eu perdi uma vida. Que isso? Ô, louco, mano. Que difícil, cara. Caraca, hein? Tá difícil, mano. Agora o negócio tá ficando louco. Ó, mudei meu chapéu. Olha, dá pra colocar um... Um... Um T-Rex? Vou colocar em cima desse daqui que é ruim. Que é esse daqui? Olha, eu ia comprar o... O peixe elétrico pra colocar do meu lado. Nossa, agora vai ser louco. Chegamos na final. Bora lá. Olha o peixe elétrico me seguindo. Mano, vamos destruir tudo? Mas eu ainda acho que a Black Mamba é um dos melhores. Por quê? Porque ela atira de longe. Ela é muito boa. Caraca, velho. Ó, tem que tomar cuidado com esses peixes elétricos aqui, ó. Não é peixe, né? Que é esses bichos elétricos. Vai fora, bicho elétrico, seu louco. Nossa, cara. Não tem como destruir eles. Vai fora, bicho elétrico. Agora é o chefão, mano. Vai fora, chefão. Agora você vai se lascar, chefão. Agora você vai se lascar bonito, chefão. É, chefão. Vou te destruir fácil, fácil, mano. Chefão destruído. Não tem como, cara. Eu tô muito bom. Tô muito mito. Agora vamos destruir a estátua da liberdade e finalizar o jogo. Olha isso. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Chegamos a outro mundo. Olha, eu não sabia que tinha outro mundo. Que isso? Eu achei que era só aquele mundo. Ó. Olha isso, velho. Caraca, é mais difícil ainda. Lascou bonito. Lascou bonito. Mano do céu. Esse jogo fica muito difícil depois. Cara, eu tô adorando jogar esse jogo. Eu posso ficar parado. Que o meu carinho habita. Olha isso. Nossa, mas... Vem se. Nossa, o que é isso aqui? 2 mil. Nossa, coloquei uma concha agora na cabeça, mano. Nossa, tem uma baleia de 10 mil ali. Mano, eu quero essa NAR, UAU de 10 mil. Vou conseguir ela. Vamos zerar mais essa parte. Olha isso, mano. Que isso? O que que explodiu? O que que tá explodindo tudo isso? Que isso, mano? Parece que eu fiquei mais forte. E eu vou conseguir 10 mil pra conseguir comprar a NAR, UAU lá. Nossa, olha o tanto. Galera, não esqueça. Por favor, deixa o like no vídeo. Pra ajudar o Abut. A gente pode tentar bater a meta de 2 mil likes. Pra eu continuar com essa série de... Do super polvo, bocudo, cabeçudo, cheio de black mambas e outros bichos de tentáculo, Hélio. Ó que togedon. O polvo do super tentáculo. Ano do céu. Consegui 10 mil. Vou comprar a super NAR, UAU. Ah, não tem mais. Ah, tá aqui. Graças a Deus. Tem o dragão e tem ela. Caraca, eu vou colocar ela, mano. Vou colocar no lugar de quem? Dessa galinha que não presta aqui, né? Bora lá. Eu quero ver o que ela faz, mano. Aqui, eu vou ver o que ela faz. Ela tá pra cima. Nossa, ela joga um super espião. Olha isso, mano. Calma. Olha lá. Caraca, ela é muito boa. Vai dar naquela nave gigantesca. Agora é nessa daqui. Olha, é um super espinho gigantesco. Ó, de novo. Nossa. É muito boa, mano. Imagina encher dessas NARWALL. Ia ser legal, hein? No próximo vídeo dá pra fazer isso. Vamos ver. Galera, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, você já tá curtindo o jogo. Então deixe sugestões de quais tentáculos. O que eu posso fazer no próximo vídeo. Encher de NARWALL, desse super espinho gigantesco aqui. O que eu posso fazer? Comentem nos comentários o que eu vou fazer. Ó. Esse é um bichão forte. Destrói tudo na NARWALL. Olha lá, vai destruir tudo. Quer ver? Pum. Ah, é muito bom, mano. Nossa, agora vai vir um monte de inimigo. Ou é o chefão, será? Cara, é o chefão. Mano, vamos acertar ele. Quer ver? Na cabeça. Ah. Nossa, ele é muito forte, mano. Caraca, ele é muito forte, velho. Olha isso. Nossa, tá me multiplicando. Tem que ser na cabeça. Tem que ser na cabeça. Nossa, ela tá se multiplicando, mano. Caraca, é um chefão cobra. Vai fora, rapaz, seu louco. Nossa, acertei cheio. Eliminei o chefão cobra, chefão serpente. Mano, que jogo ilegal. Tô amando jogar. E agora? Ah, não apareceu nada mais caro. Nossa, eu queria achar alguma coisa mais cara. Ah, agora eu tenho dois bichinhos. Olha que legal. Bora lá. Cheguei no continente agora. O negócio é louco. Nossa, vai ser muito difícil, mano. Eu tenho dois bichinhos. Ah, descobri como dar o especial deles. Calma, descobri como dar o especial dos bichinhos. Nossa. Ah, agora ela tá fraquinha. Usei na hora errada, mano. Eu acho que agora vai dar pra usar o especial de novo. Vamos ver. Se bem que ela tá bem fraquinha, né, mano? Ó, quando ela ficar feliz, eu uso de novo. Enquanto isso, eu vou usando o Narwhale. É o meu trunfo, cara. É muito bom, ó. Olha lá, ó. Acertar ali, ó. Pum. Ha, ha. Cara, ela fica cansada há muito tempo o bichinho que dá. Vou usar, vou usar, vou usar. Foi. Nossa. Você elimina tudo, velho. Caraca, peixe do bichinho, mano. Olha, congela todo mundo ali, ó. Nossa, é muito bom. Nossa, que difícil, mano. Nossa, eu tô perdendo vida e nem vejo. Pode destroy, destroy, destroy. Vamos avançando rápido. Vamos avançando rapidão, mano. Aí já posso usar o especial, hein. Será que eu uso agora? Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Foi e acaba com tudo, mano. Ô, Lu, perdi uma vida. Você tá louco, mano? Bom demais, consegui. Tem um dragão aqui. 9 mil, vou comprar um dragão. Vou colocar no lugar... Esse bichinho aqui, eu vi que ele é ruim. Vamos ver o que o dragão faz. Nossa, o dragão solta fogo, mano. Olha esse dragão, ele é bom pra caramba. Ô, louco, mano. Perdi uma vida. Vou ter que usar o meu especial agora. Perdi outra vida. Lascou, galera. Lascou bonito, mano. Explode tudo, explode tudo. Explode tudo. Nossa, eu vou perder, mano. Nossa, galera, tá muito difícil. Mano do céu. Caraca, eu tenho só 3 vidas. Ferrou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha, saúde dos inimigos. Explode tudo. Meu Deus do céu. Ha, ha, ha. Meu Deus, perdi mais uma vida, galera. Não posso perder, mano. Tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Ixi, só tem mais uma vida, galera. Ai, 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 ai. Meu Deus, tem só mais uma vida. Fica parada assim. Vou usar essa estratégia, mano. Mano do céu. Destrói logo esse prédio, velho. Nossa, consegui. Agora é a final, galera. Soltou com uma vida. Será que tem mais algum reforço pra eu colocar? Não tem, mano. Ferrou, vai ser assim mesmo. Ó, Black Mamba é boa, hein. Black Mamba custa 8 mil. O que que é esse? Não tem esse carinha aqui. Vamos colocar ele em algum lugar? Tem lugar desse negócio aqui. Chegamos no chefão e eu vou usar na hora certa o especial. Vai ter que ser rápido. Bora lá. Nossa, eu tenho só uma vida. Ferrou, galera. Ô, ele joga uns espinhos. Nossa, eu vou ter que usar agora. Meu Deus, cara. Que difícil. Ferdi, galera. Meu Deus do céu. Ah, mano. Acabou. Ferdi. Nossa, eu vou ter que começar de novo. Galera, seguinte. Eu tava no modo mais difícil de todos. E cheguei. Mano. Quase no final. No próximo vídeo, se tiver bastante likes, eu vou zerar mais ainda o jogo, cara. Porque a gente zera uma fase, passa pra outra, zera outra, vai pra outra. Eu vou zerar mais ainda. E o que vocês deixarem no comentário, eu vou fazer. Beleza? Então é o seguinte. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.